Pessoal, esse é um Fala Carlão triste. Recebo a notícia nesta manhã que o meu amigo Fidelis Barreto nos deixou ontem à noite. Era para ser, coincidentemente, na sexta, no sábado da semana passada, eu falei longamente com o meu amigo Gustavo Simões, da Bahia, e ele me disse, Carlão, que beleza, eu recebi aqui a foto dos touros Narvec e Marvec das reunidas, em celebração aos 30 anos da Publique, e acho que você deveria, me disse o Gustavo na ocasião, fazer uma homenagem ao Fidelis Barreto. Naquele mesmo sábado de manhã eu tinha encontrado o Arnaldinho lá em Lins, no leilão do João Aguiar, e o Arnaldinho me perguntava sobre o Fidelis, que ele estava ausente da Exposebu, e eu consegui descobrir os contatos, os telefones, passei ao Arnaldinho, que agradeceu, e o Gustavo Simões falou, Carlão, você tem que fazer uma homenagem para o Fidelis, tem que fazer uma homenagem em vida para ele. Infelizmente, nessa correria doida que foram os nossos últimos três ou quatro dias, eu recebi hoje, estava me preparando para gravar isso, e recebi hoje a notícia do seu falecimento. Então é com grande pesar que eu comunico o falecimento do nosso amigo Fidelis Barretos, da Fazendas Reunidas Belo Horizonte, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e ele que foi o criador dos touros Marvec e Narvec das Reunidas, que são os dois touros que simbolizam, que estão na logomarca do Grupo Public, que estão na nossa essência. Então eu queria, através desse Fala Carlão, prestar uma homenagem à família, aos amigos do meu amigo Fidelis Barretos. Enfim, gente, notícia triste, mas fica aí o nosso reconhecimento e a nossa homenagem, ainda que póstuma, a esse baluarte da raça Nelore, que foi o Fidelis Barretos. Esse Fala Carlão, em silêncio, fica por aqui com essas imagens aí, que ele tanto gostava e admirava, que é a imagem do Marzão, e desse mundo que um dia seguramente vai ter fim para todos nós.